Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar as compras que eu comprei em Santo Antônio de Jesus. Então eu vou lá começando a pegar uma banheira que eu fiz um testinho da mãe pra comprar. O cara que ela ficou olhando assim a banheira, a banheira. Eu fui fazendo a banheira, olhando a banheira, até que eu achei uma mancha de batom. E tem um lugar que me faz uma banheira de roupa, que está dentro da banheira. Que bonita, que eu mostrei que estava quebrada, que ela é fria. Eu quase consegui pra minha mãe comprar um tipo de slime, que era cola e espuma de barbilhar. Só que não, não deu. Aqui, aquelas coisinhas de botar o copo. Aqui tem os outros braços que eles colocam na banheira aqui. Deixa eu mostrar um exemplo. Tipo assim. Que legal, amor. Espera aí que eu vou mexer. Assim, tipo assim. Eu vou mostrar o próximo que foi a minha mãe que falou. Olha, filha. Eu não vi essa, mas eu vou abrir. A mesma coisa. E eu vou mostrar o vídeo pra vocês usando essa boia. Eu vou mostrar o maquiário princesinha. Tem um glitter aqui. Não sei o que dá pra ver. Dobrar, dobrar, sei lá. Tem esse babadinho aqui atrás de espuma. E é pra botar na cabeça. Pera aí. É pra botar na cabeça. E é muito bom, gente. Se vocês comprarem tipo essa tiara aqui, que tem essas pontinhas, dói muito atrás na orelha. E se vocês comprarem tipo dessas aqui, não dói na orelha. Eu vou tirar o preço. Ai, meu Deus. Deixa pra lá. Assim, vamos ficar marcando. Ai, meu Deus do céu. Consegui. Eu nem vi que eu peguei essa. Tanto bem. Gostei. Mas é que eu mais me apaixonei. Eu falo. Eu amo gato. Olha, gente. Eu comprei um de pompom branco que eu achei muito fofinho. Eu tô me apaixonei. Eu tô me apaixonei. Eu tô me apaixonei. Eu tô me apaixonei. Ó, tem o azul. Durou bem esse azul aqui, né? E tem o branco. Já que você tem esse aqui, ó. Que era muito velho assim. Entendeu? Agora mudou. Quem gosta da menina? 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 Eu me dei tempo. Tira tão rápido, né? Encolhe no vigilento, tá? Não vejo mais essa. Tronto. Acho que é a menina. Quem olha bem. Tô fofinho. Eu amo essa cor. Mas o que mais gosta é azul. Deu pra ver? Olha, um kitinho de panelinhas. Que eu vou abrir pra vocês. Fogão. Fogão, vai que ele livre. Quem não viu, eu mostrei esse fogão. É... Tá aqui no... No Youtube. Você acha que vai entrar no meu canal? E vai ver. Deixa eu ver se a panelinha dá. Olha o tamanho da panelinha. Muito bom! Ai, deu certinho! Eu ainda tenho esse garfinho. Ai, que legal. Ficou ótimo. Ah, é o peixe, né? Eu acho que é o camarão. É... É. Aqui tem aquele tracinho pra guardar o camarão. Acho que o camarão não tem mais... Eu acho que eu não gosto muito de mim Essa colher que eu não sei o que é Alguém me diz o que serve E é isso Então vamos lá Eu vou deixar Ai gente, eu vou tirar minha barba Pra botar isso aqui Já sei gente No vídeo Um dia Sei lá, um dia Eu acho que eu vou fazer um vídeo pra vocês Tudo que eu consegui segurar A minha mãe vai me comprar Eu vou usar um carrinho de compra Vou botar tudo lá dentro Meu Deus Ai, minha tiara Olha, tem uma pulseira Que eu achei muito linda Eu não conhecia ela E eu queria mostrar pra vocês Eu achei legal Né? Eu achei bonitinha Tipo de Esses trequinhos de uma cangelinha Assim Bonitinha Eu amo Peraí Deixa eu abrir Pega outra coisa Tem um monte ainda aqui Eu vou mostrar a maquiagem Que eu achei maravilhosa Olha aqui gente Ah, não abriu Vai lá Eu vou usar azul Ai, caiu E a amarela Pra formar um arco-íris Olha que bonitinha Eu amo essas cores E eu vou usar Peraí Eu vou ver Nossa, esse cabelo é muito lindo Gente Eu achei muito grande Não vai ficar tipo E ficou não Vai ficar mais folgado Ah, minha mãe Tive uma ideia Mas não é assim Que coisa Eu vou usar do jeito normal Peraí Tem esse buraquinho Assim Aí você fecha aqui E aperte Dá pra cortar E tem esse Jesus aqui Tem mais cores E é assim que funciona A pocinha Tá? Eu achei muito legal Mas não presta muito Mas eu gostei Pronto Ó Tem essa rosinha Ah, meu Deus Me viram Ó Tem essa rosinha De Jesus Eu gostei muito De ele Na igreja Com ele Ah, e como eu sou pequena Tive uma ideia Tem cola de Jesus Tá Agora eu vou tirar Tudo isso De mim Olha, gente É muito Dá pra quase todo dia Maquiagem 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 Maçã Detais Sem cor Mas eu vou pegar Deixa eu ver Aqui Tá Agora eu vou abrir Aqui Eu sei como abrir Sempre Por isso Sem Não Ufa Pará Ah, consegui Esse tempo todo Além de fazer o brinquedo Eu podia abrir Por aqui Tem batonzinho Vou pegar aqui Batonzinho Tem mais coisa Aqui Batonzinho Ó Batonzinho Tem espelho Não sei porquê Mas Aqui Aqueles ladrinhos De baton É brilho, né? É brilhinho E aquela coisinha Para Para passar Tá bem duro Muito duro É Tá bom Ai meu Deus Peraí Peraí, gente Eu tô pegando Olha, gente Não queria passar Agora tem dois Coisinhas Para passar Na boca Ó Tem esse de florzinha Que tem um amarelinho Aqui Não é? Não quero criatividade Mas também E tem esse Batonzinho Rosa É um brilho, né? É, um brilho Eu vou usar um brilho Tem esse trecho Aqui Que eu não sei porquê Tem que parar Tipo Parte Aqui Eu vou usar Esse aqui Ó, gente Ó Passando aqui E ó Passando aqui Na boca Gostei muito Muito legal Tipo Não aparece nada O desenho Não sei porquê Mas Tá bem Vem Vou ter esse plástico Que demora Pronto E aqui Tá, tá, tá Tá, tá Muito barco Vou trocar o outro Tudo bem E eu vou usar Essas possíveis Que são prontas Minhas mãos Minhas mãos Minha mãozinha Ó Aqui Bonitinha E agora Vou trocar Esse é de unicórnio Por essa De Miley Que é azul de Miley Ó, gente Aqui Que é azul de Miley E eu vou aqui Botar aqui a maquiagem Peraí Aqui Comprar aqui Que é isso Ó Tem outra Maquiagem É Tem outra Maquiagem Eu vou abrir Assim Ai Consegui Aqui Um Abrir Meu Deus Abrir Tem outro Uma panelinha Não vou entrar muito Não vou dar muito Volta Aqui Consegui Olha, gente Amei Ah Alô Uma conchinha Que abre Ah Não Uma borboleta Ai Meu Deus Céu Mudou Tem Aqui Borboletinha Borboletinha Caracolinha Tá Uma conchinha Tá desmontando Todo o treco Eu acabei de abrir Os trecos Tá desmontando Que é isso Aqui Ó Esse Que quer ser muito usado Porque já acabou Saindo Eu vou usar O azulzinho Que eu gosto Muito Do azulzinho Eu gosto Da Eu usei Essa cor Azulzinha E agora Eu vou passar Aqui Ó Gostei muito Esse daqui É um Cês Sabe Tudo mais Tudo bem Tem espelhinho Não tem espelho Tudo bem Então vamos lá Amei também Comprei Comprei Muitas coisas Se vocês deram Muito like Nesse vídeo Eu vou botar Uma meta Tem Me likes Eu abro Uma Barbie Que é tipo Uma borboleta E mais brinquedos Eu só consegui resistir Minha mãe Tô com brinquedinho De slide Mas só foi Mas eu venho Vou tentar Vamos lá Aqui Tem uma coisinha Que eu não sei O que é Eu acho Que frita Uma banana Fritar Uma banana É Uma panela Eu nunca vi Fritar Uma banana Vou fritar Minha banana Tem um fogo Que mexe Eu não sei Por que Vai ser um paninho Eu vou doar Gostou Não? Ah Eu gostei O que é Isso aqui? Um forninho Um forninho Um forninho Aqui tem Uma tampinha Espera Que eu vou tirar A salsinha Amarela É uma boca De fogo De fogão É Uma boca só É É um fogão Portático Quando for viajar Olha aqui Gente Tem uma panela Essa panela Eu acho Que foi De outro Brinquedo Quando que Ela não é De certa É pequena Não Tá certinho Não Ficou dançando Não Assim Não entendi Foi nada Uma salsicha Amarela Que eu não entendi Mas Tudo bem Uma faquinha Não sei por que Veio mais Essa salsicha Não é Cota Uma espátula Uma espátula E uma colher Sério Não falta Uma cor rosa Nenhum brinquedo Eu não entendo Por que Nenhum brinquedo Tem uma cor azul Uma cor verde Não Rolta Não falta Rosa Nesse brinquedo Gente Meu Deus Céu Não entendo Por que Mas Tudo bem Vou botar aqui Então Vamos ver Aqui Ah Gente A minha mão Estou encantada Olhando E eu gostei Uma coisa De 4 reais Tá Com o peitado Eu comprei Porque estava Muito barato E Vou fazer uma trança Uma trança Um rabo de cavalo E eu Vou abrir Abre para o baixo Aqui Eu acho Não Ah Que loucinha Vai O que a gente vai fazer Com isso? Se alguém Dá uma ideia Uma trança E eu aperto Ah É para fazer uma peruca Ah Eu quero É meu Ah Que legal Tira Tira Bota a peruca Como será que usa isso? Não sei Bota isso É igual Eu vou comprar Bota na frente O seu cabelo Bota assim Aqui Para o lado de cá E para o lado de cá Meu Não sei Nossa A melhor ideia Não sei Eu gostei A gente vai inventar o modelo Eu gostei Eu gostei Achei nada bom Com esse resto De cabelo De cabelo De cabelo Também Suntinho Nossa Vamos fazer uma novelinha Vamos fazer uma peça Vamos fazer uma peça Peraí Vamos dar o pau Para a gente fazer uma modelo Sim E aí gente Eu estou aqui com o cabelo Cadê a peça Um cabelo Busceiras Cabelo E Estava usando a maquiagem Ah, eu adorei esse cabelo, o cabelo é meu Ah, não, é meu Ah, eu quero comprar mais, eu adorei Esse é meu já Quero comprar mais pra ficar mais chique Não, esse é meu Eu já tenho bastante cabelo Mas esse é meu Tá E aí, tchau gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreva-se no canal E tchau Pra você Tchau Meu Deus, cheio de cabelo